Nós recebemos uma ligação do CISAR com relação a essa concessionária, o ENCARS. Mais ou menos como o zero, a gente recebe algumas missões aqui para serem feitas, mas nós precisamos adquirir este estabelecimento. Ele custa 50 mil. A gente tem 199 mil. Nós vamos comprar porque é obrigatório para dar sequência à história. Então, a gente adquire aqui como foi com o zero para ter a possibilidade de fazer as missões da concessionária. A concessionária libera para a gente. Eu agradeço ali o Samuel Massena e o Edu Bala nos ajudaram. A concessionária nos libera a lista de importação e exportação, que também é necessária para o 100%. Então, não tem muito como correr. A gente tem que fazer as missões da concessionária. A gente vai fazer agora a primeira neste momento. Zero in. Meu Deus. Zero in. Minha pronúncia está excelente aqui. Lê-lo e pegue, cabrón. Oh, chato. Então, isso é isso, hein? A grande nova empresa de negócios que é suposto salvar todas as nossas vidas impensas? Você quer entrar? Olha, eu pensei que isso era suposto que ser nosso chão na carreira. Eu pensei que nós vamos fazer esse lugar funcionar. Ei, isso pode parecer que nós estamos planejando carros, mas nós estamos planejando. Não se preocupe, querido, querido. Nós estamos chegando para o nosso primeiro projeto. Às vezes, funciona. O que funciona? O Edu está dizendo para a gente ir atrás da Katie? A Katie é a policial, ou a médica, né? A Katie é a que tem lá no... This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Vamos lá. Ok. For sure. Good looking, Z. A gente já sabe mais ou menos onde ela vai, então... A gente pode meio... Claro, tem que passar pelos pontos ali, só para não perder o sinal. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Vamos lá. E já vamos tentar virar o carro dela logo. Que a gente conseguir, né? Motorista nota 10. Oh, você está acertando! Oh, você está acertando! Oh, desculpa! Vamos cortar aqui, que eu acho que a gente consegue pegar ela lá mais facilmente. Ah, eu acho que ela até vai dar como falha aqui. É, eu tinha que passar no branco ali. Ou eu chego mais rápido nela lá agora. A gente sabe que ela vai para cá, só que não dá para ir direto, né? A menos que a gente encontre ela antes do jogo dar o sinal perdido ali. Antes eu falhei porque eu explodi o carro dela, acabei de eu explodir o meu agora. O meu carro! Cara, eu vou explodir esse carro, velho. O jogo até já deu agora a localização, agora é só pegar. Eu não sei se esse carro vai aguentar, hein? Tomara que ele aguente, mas ele está meio feio aqui da vida. E o jogo ainda tem a cara de pau de me dar driving skill, desse desempenho podre aqui. Olha lá, ela me trola ainda, cara. Sabe que o cara é ruim? Quer me humilhar. Não basta ser ruim, tem que me humilhar. Tá saindo fumaça. Tomara que eu aguente aqui pegar ela. Olha lá. Pega-se, Jay. Aí, eu vou explodir esse carro ainda. Eu vou explodir esse carro aqui. Agora acho que talvez a gente consiga pegar se ela ir na reta. Mas o nosso carro está muito feio de vida aqui. Olha lá, olha lá. Ah, droga. Ele vai explodir, cara. Que grande droga, velho. Ah, eu tenho que bater nela, só que eu quero bater com cuidado. Porque senão meu carro vai pro saco. Foi, foi, foi. Crê em Deus, pai, cara. Olha. É, no YouTube, provavelmente agora a gente consiga completar aqui. Mas a primeira vez a gente explodiu o carro dela. Que eu comecei a atirar no carro dela, só que a ideia é virar. E agora eu passei esse sufoco. Direção horrível. O carro não explodiu ali por milagre, só. Deu certo e teoria. Vamos ver se eu não capoto o carro dela aqui. Já pensou? Eu tô zicando. Já pensou se rola? Tomara que não. Mas não estamos livres de eu capotar o carro dela e explodir. E a gente tem que entregar o carro dela. Da outra vez eu explodi e a missão falhou, né? A ideia é entregar este carro aqui. Não pode ser qualquer outro. Vai da frente, rapaz. O banco do carro dela tá bem inteiro, então a gente pode bater um pouquinho. Não impediu da gente destruir o outro, né? Aquele outro ficou em pedaços lá. Chegando. Chegando. Vou ir por fora só pra garantir que ali tem um saltinho no final. Vai que eu capoto esse carro. Vamos por fora só pra garantir aqui que vai dar tudo certo. A gente pode modificar carros ali e tudo que a gente rouba vai ficar no showroom da concessionária. A ideia, acho que o que o jogo tá dizendo é, se precisar de um dos carros que você roubou, vai lá e eles vão estar no showroom pra você poder utilizar sempre. A gente pode modificar carros ali e tudo que a gente não tem um dos carros que você não tem um dos carros que você não tem um dos carros que você não tem um dos carros. Obrigado.